Agora vamos ver como está a cotação no mercado do boi. Em Montes Claros, a rouba do boi gordo é comercializada a R$ 101,00 a vista e R$ 102,00 a prazo. Em Governador Valadares, a rouba sai a R$ 100,00 a vista. Em Teófilo Otônia, a rouba do boi inteiro e castrado vale R$ 100,00 com pagamento à vista.